Fala galera, estamos aqui no Vale Encantado novamente e olha só o que temos aqui, a Nala, que a pedidos de vocês aí ó, temos um nome para ela, já está começando a caçar os galimimos, ó, correu pra cá, os galimimos tudo ali no laguinho, tomando água bem de boa e ela passando correndo aqui. E vamos aproveitar que eu já apresentei aqui o nome do nosso Ceratossauro ou da nossa Ceratossauro, a pedidos de vocês nós temos então dois Criolofossauros que já estão sendo incubados agora, perfeito, daqui a pouquinho eles vão sair. E também a pedidos de vocês temos dez Driosauros que já estão prontos aqui, só esperando para a liberação, vamos liberá-los pelo ar e também por terra, eu vou liberar aqui ó, só pra deixar espalhado mesmo. Vamos colocar alguns aqui e já liberamos aqui pela frente esses outros, beleza? E aqui a gente só libera mesmo pela frente. Aí já estão saindo então os nossos dez Driosauros, aqui tem dois apenas, mas o restante está tudo aqui na parte de cima. E temos aqui os galimimos, já estão bem espalhados pela ilha, saca só, o vale já está ficando bem legal. E galera, nós temos um Ceratossauro vindo pra cá, já adentrando ao território dos outros Ceratossauros, o que é complicado. E agora a Nala, ela está sozinha aqui, coitada. Está andando aqui solitária e eu acho que ela vai caçar. Ali ó, o galimimos ainda não enxergou ela, vai passar bem do lado e vai... Ó, assustou agora o galimimos, que saiu correndo. Por causa da presença aqui dos Ceratossauros, acabou que os galimimos se dispersaram para todos os lados. Então aquela grande manada que a gente tinha aqui no lago acabou, né, infelizmente se dividindo em várias partes. Eita nossa! Ó, caraca véi, já chegaram aqui brigando um com o outro. Mal se viram e já estão brigando. Tá, e desse lado aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tá, temos aqui os dois Ceratossauros ainda. Beleza, e o outro está chegando aqui, de longe. Está se aproximando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só os drills sendo levados então para bem longe, o que é muito bom. Tá, aqui o Ceratossauros não está dormindo e a outra ali está passeando. Lá está indo ela. Ó, acho que vai seguir aqui, ó. Casalzinho... Ih, rapaz, o casalzinho se separou. Será que eles estão procurando algum local para começar a caçar já? Tipo, ainda não escolheram definitivamente o território? Eu acho que sim, né? Eu acho que ainda estão à procura. Vamos ver. Enquanto o Ceratossauros ali botando para correr os Galimilos, que estão desesperadamente assustados. Ó, o drill passando ali, ó. Beleza. Já temos os drills aqui então. Maravilha. O bom é que aqui em cima não tem nenhum carnívoro. Eles podem até migrar para lá de repente. Aqui nós temos três já. Opa. Opa. Temos uma caçada aqui, ó. Caraca, o drillzinho mal saiu e já está sendo caçado. Nossa, o Galimilos saiu correndo ali para o lado. Corre, drill, corre. A velocidade do drill, velho. Será que vai fugir? Não, não vai. Vai pegar. Vai pegar. Pegou. Caraca, coitado do drill. Nossa, mas ele tentou fugir. Foi muito rápido, mas não foi rápido o suficiente para escapar do Ceratossauro, que já caçou aqui, ó. E separaram bem mesmo a manada. Olha aqui. A manada antes que estava cheia de Galimilos por aqui, agora está completamente espalhada e uma nova manada está sendo formada aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Olha a quantidade. Quantidade de Galimilos que tem. Claro que outros Galimilos podem se integrar ali à manada, mas vamos ficar vendo, né, o que vai rolar. E olha só aqui, ó. Ó, que bonitinho, galera. Os dois drills aqui conversando um com o outro de boa. Beleza. A Nala já está vindo correndo aqui em direção à carcaça do Driossauro caído, né, já que ali o macho conseguiu capturá-lo. Agora ela pode se alimentar aqui, né. Está comendo ali atrás das árvores. E a manada de Galimilos aqui se formou. Mais um grupinho de Galimilos. Olha só. Tem aqui e aqui. Eles voltaram a se reunir, né, depois que os Ceratossauros acabaram expulsando a maioria. E agora estão migrando para longe dos Ceratossauros, o que é uma excelente ideia. Já deveriam ter feito antes. Tem um Ceratossauro descansando aqui. Eu não sei por que ele não ficou lá com a carcaça, né. Tipo, caçasse e ficasse ali em volta. Ele acabou dando um rolê, né. Se afastou. Beleza, está indo para lá. A carcaça já acabou. Tem aqui um Drill coitado, velho. Está solitário aqui o Drillzinho. Tadinho dele aqui, ó. Está junto ali com o Galimilos. Mas não é o suficiente para ele, porque ele necessita de outro Drill. E olha, está andando aqui o coitadinho. Mas, claro, a gente não pode se esquecer aqui dos nossos Criolofossauros, que acabaram de ficar prontos. Vamos liberar aqui. Saindo aqui, então, os nossos carnívoros, mais carnívoros, se integrando aqui ao parque, ao safari, ao vale, ao habitat. E já vamos nomear aqui de Orion, beleza. E está saindo aqui o outro Criolofossauro. Essa aqui vai ser uma fêmea. E vamos colocar a Triox. Aí, ó. A Triox. E também temos o Orion, que estão lá agora. Provavelmente já vai caçar ali o Drill, coitado. E o Drill está feliz ali, pelo visto. Mas, infelizmente, não por muito tempo. O quê? E, galera, olha só aqui, ó. Está com 70% de conforto, um pouquinho de fome. E está passando perto ali dos Drillossauros. Mas está vindo agora para a floresta. Está indo para lá, ó. E o outro Drill está descendo para cá. Ok, vamos ver como é que está aqui. Bastante galimimos. E olha só, aqui começou a ser o paraíso, né? Não tem carnívoro nenhum. Está cheio de galimimos. Está cheio de Drill. Eles já estão dormindo aqui bem de boa. Opa, saiu correndo aqui. Um brigou com o outro. Normal. Vamos dar uma olhadinha mais para cá. Ah, tá, tem três galimimos aqui na parte rochosa do safari, do vale. Ó, estão vindo aqui tomar água, ok. Ali temos um Cabritossauro ao fundo. Beleza, eu acho que eles vão ficar aqui. Esses galimimos são os rochosos, né? Caraca, se separou em dois grupos aqui a manada. Eita, nossa, galera. Separaram para cá e tem do outro lado aqui, ó, na floresta. Ó, galera, eu achei que eles iam ficar juntos, mas não. Então, acabou que não rolou isso aí. Tá, tem uns galimimos espalhados também. Acredito eu que são alguns machos que acabaram lutando contra outros e foram expulsos da manada. O que também pode ser que seja um jovem galimimos que queira explorar, né? Um galimimos explorador. Pode ser também. Temos um aqui e o outro aqui. E tem outro aqui também, ó. Tá, e parece que os criolofossauros estão subindo para o norte do vale, aonde eles irão provavelmente caçar os cabritossauros, porque não tem nenhum outro dinossauro por aqui. Acabaram deixando o driossauro mesmo, pouparam ele. E nós temos aqui, ó, na ilha. Olha só! Aonde estão os ceratossauros? Acabaram ficando aqui na ilha. Provavelmente, né, no futuro vai ser o habitat dos Baryonyx ou dos dinossauros semi-aquáticos, né, no caso. Eu acho que aqui é um bom local para eles. Tá, aqui temos já alguns driossauros junto com o galimimos passeando para cá. Os criolofossauros estão agora escondidos no meio da floresta, beleza. Vamos dar uma olhadinha mais por cima aqui. Tá cheio de galimimos. Olha só, outros carnívoros para cá. Tá maneiro, galera. Tá maneiro. Achei bonito, viu? Tá lindo. E olha que legal aqui, ó. A família de driossauro da mesma cor. Que bonitinho. Todos verdes. Ali eles estão conversando, fazendo carícia um no outro. Pegando ali uns carrapatos. E o outro passou para cá agora. Olha que legal. Tá, tem alguns galimimos lá ao fundo. Tinha um galimimos aqui. Ah, ali tá ele, ó. Ou é um drill? Acho que é um drill, na verdade. É um drill. Eu cheguei no galimimos ali, escondido. É o diferentão aqui, ó. Tá, vamos ver. Ó, será... Ih, rapá. Ih, rapá. Olha indo em direção ao criolofossauro aqui, ó. Chegou o ceratossauro. Já mandou ameaça ali para ele. Provavelmente vai pegar a carcaça aqui do cabrizossauro. Vamos ver. Não, cruzou. Ou vai comer. É, vai comer. Caraca, comeu aqui a carcaça que o Krio caçou. Acredito até que o Krio que caçou, porque a gente não viu nenhum ceratossauro aqui na redondeza, né. Então, provavelmente foi o Krio que caçou. E aí chegou o ceratossauro e reivindicou para ele. O Krio parece bem de boa quanto a isso, né, até porque o ceratossauro comparado a ele é um pouquinho maior, né, um pouquinho mais robusto. Então, dá um certo medo. Eu até entendo ele não querer confrontá-lo agora. Vai esperar esfraquecer, né. Deixar ficar um pouco mais velho para atacar. E temos aqui um Krio correndo a toda velocidade. Eu não sei do que, porque não tem nada aqui. Eu acho que é do Galimimus. Caraca, presenciou ali o Galimimus trollador seu correndo. Está correndo aqui a toda velocidade. Ou será que vai dar um suporte ali contra o ceratossauro? Pode ser. Ó, foi para lá. Eu acho que vai comer ali a carcaça do Cabritossauro. E está vindo mais um cerato lá ao fundo, ó. Opa, está se aproximando aqui o ceratossauro. Ó, já saiu correndo ali o Galimimus. Correu para lá, se afastou. Mas eu acho que não vai rolar nada, galera. O ceratossauro aqui só está dando medo mesmo. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o likezão. E principalmente, vai ao sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui mesmo. Foi bem tranquilo esse episódio. Até porque não tem tanto dinossauro aqui no nosso safari, no nosso vale. Por enquanto, então, os combates acabam não sendo muito frequentes. Mas eu tenho certeza que à medida aí que for avançando e for mudando aqui o nosso safari, mais batalhas e caçadas irão ocorrer, com certeza. Valeu a todos, muito obrigado. Até a próxima e tchau. Fui. Valeu. E só foi eu falar que, olha aqui, já está caçando ali o Galimimus. Será que vai pegar? Está correndo aqui. Está todo mundo correndo, velho. Eita, nossa. Ali atrás pegou. Não pegou, velho. Vai pegar. Já cansou aqui o Galimimus. Chegou. Opa. Nossa, caiu aqui o Galimimus. Foi capturado pelo Criolofossauro. E aqui tivemos mais um. Caraca, o que que... Espera aí. Dois caçados? Órion. Caraca, o Órion caçou dois, velho. Para que isso? Já começou. Só foi eu falar que estava tranquilo. Mas valeu, então. Até a próxima. Agora temos três carcaças aqui. O Órion caçou dois, velho. 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 Legenda Adriana Zanotto